Meu amor, quem diria que chegaríamos até aqui, hein? Duas pessoas que não suportavam, hoje estão aqui diante de Deus, do nosso pastor, das nossas famílias e amigos, nos tornando uma só carne. Deus tem realmente os seus propósitos, que às vezes a gente não entende, mas tudo o que Deus faz é bom, perfeito, agradável, como a nossa história, que Ele está escrevendo de acordo com a vontade dEle. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter me presenteado como homem de acordo com o que eu pedi. Obrigado por ter estado comigo nos momentos mais difíceis da minha vida e ter me ajudado nos momentos que eu mais precisei. Você é o meu porto seguro e eu sei que com você eu posso contar. Obrigado por ser quem és, meu amigo, meu companheiro, meu confidente, conselheiro, namorado, noivo e daqui a alguns segundos o meu marido. Eu te amo de um jeito que não dá pra explicar. Prometo tentar ao máximo retribuir tudo o que você faz por mim. A sua felicidade é a minha felicidade. Me esforçarei para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe para os nossos filhos quando eles vierem. Te amo e sou feliz por conseguir me chegar até aqui. Você é a minha pessoa e ninguém desiste, não. A sua felicidade é a minha vida. 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 A nossa felicidade é a minha vida. A sua felicidade é a minha vida. Pensava quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei E deu muito mais do que eu podia imaginar